A rouba do boi gordo no indicador CPEA ultrapassou os R$ 290 pela primeira vez na série histórica. No mercado de reposição, o indicador do bezerro também registrou um novo recorte. A rouba do boi gordo no indicador CPEA passou de R$ 288 para R$ 292 em um dia. É a primeira vez na série histórica que o valor superou os R$ 290 por arroba. O preço já acumula uma alta de 4,9% em novembro e de 41,1% no ano. A valorização também é observada no mercado de reposição. O indicador do bezerro em São Paulo voltou a subir e superou os R$ 2.500 por cabeça, também pela primeira vez na história, chegando a R$ 2.533,59, o que representa uma alta de 6,9% no mês e de 65,27% em 2020. E para saber a tendência do mercado da pecuária, a gente conversa agora com a diretora da Agrifato Consultoria, a Lígia Pimentel. Boa tarde, Lígia. Tudo bem? Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Tudo bom? Pois é, você viu aí atentamente a informação que vem de Mato Grosso, a situação do pecuarista que tem uma rouba valorizada, mas, por outro lado, preços de reposição, de insumos também muito valorizados. A Agrifato já reporta a rouba do boi a R$ 300,00 em São Paulo. É isso mesmo, Lígia? Alguns negócios, sim, ainda não é referência. Alguns negócios saíram para a Boa e China nesse valor. E aí tem a relação principal, o motivo principal ainda é a questão da exportação? Com certeza, até porque o mercado doméstico tem trabalhado de maneira bem enfraquecida. Quando a gente olha a diferença entre o que se paga pelo boi no mercado interno e o que se recebe pela carcaça do bovino, essa relação está negativa para o frigorífico. Ou seja, os frigoríficos estão mantendo o mercado doméstico bem enxuto. Nós temos, como vocês pontuaram agora há pouco, um confinamento menor, ou seja, menos oferta. Estamos focando um pouco mais nas exportações proporcionalmente do que a média histórica. Então, nós estamos exportando mais do que a gente exportava antes, deixando o mercado interno mais enxuto por esse resultado negativo. Então, sim, as exportações têm sido um grande pilar para a gente ter conseguido alcançar esses valores, mas também a baixa oferta. Agora, Lígia, como especialista, como desatar esse nó? Porque o pecuarista está com um custo maior de reposição, está com um custo maior de confinamento. A gente precisa aumentar essa oferta, principalmente para exportação e para compensar um pouco também esse preço para o consumidor aqui no mercado interno. Como tentar desatar esse nó? Na verdade, Petra, agora a gente entra num período sazonalmente um pouco mais crítico. Não é nada fora do normal, nós acreditamos ainda em arroba firme ao longo de 2021, uma arroba sustentada. Por quê? Como vocês falaram e pontuaram também, a reposição tem estado, tem se mostrado firme. Falta de animais, ciclo pecuário. Se faltou bezerro em 2020, falta com o bezerro em 2021. Claro que não é só uma questão de oferta, uma questão também de demanda. Mas, curto prazo, pontualmente, as exportações costumam ceder um pouco entre janeiro, fevereiro e março. É sazonal, é normal. Se a gente está focando muito a remuneração dos frigoríficos nas exportações e menos no mercado doméstico, que não vai muito bem, e as exportações vão diminuir, nós temos aí um equilíbrio um pouco mais frágil para o mercado nos próximos dois a três meses. Então, esse é o movimento que a gente viu, principalmente no mercado futuro, de ontem para hoje. Um pouquinho de pressão de baixa, observando aí que os frigoríficos observam uma projeção de menor demanda externa, oferta talvez constante, oferta não está boa, mas constante em relação ao que a gente tem hoje, e precisando equilibrar os preços um pouquinho mais para baixo. Isso é ruim, porque os custos de produção subiram muito, subiram acima dos preços do boi gordo. Então, vão ferir um pouquinho as margens. Então, quem puder fazer negócio antecipado em bons valores, em bons níveis ainda, a gente até recomenda que dê uma olhada com carinho para essas propostas, porque a tendência das exportações, que tem sido o nosso pilar, é de diminuir entre janeiro e fevereiro. Com esse preço do milho aí a R$ 80,00 a saca, quanto que seria o valor da rouba ideal para que, ou pelo menos o limite para que o produtor não tenha prejuízo? Ele está com uma boa margem com essa rouba aí girando entre R$ 280,00, R$ 290,00 ou até R$ 300,00, como você reportou aí? Olha, Petra, a gente tem situações de toda a gama. O milho subiu muito, o milho subiu quase 70%, o farelo de soja praticamente dobrou de preço, subiu mais 100%, mas o grande determinante para a rentabilidade da operação, no que a gente tem analisado aqui nos nossos estudos, é a reposição. Claro que uma nutrição bem comprada faz toda a diferença, obviamente os insumos nutricionais estão impactando negativamente a margem, mas o que faz a diferença é a reposição de fato, ela determina muito mais. Então, quem comprou a reposição bem um ano e meio atrás, dois, consegue fechar as contas bem, está ganhando dinheiro. Quem comprou a reposição mais apertada no começo do ano, está um pouco mais apertado. Então, nós temos situações de toda a gama, não consigo te dizer, assim, generalizar para o Brasil todo onde seria o limite. Tem gente que está ganhando dinheiro e tem gente que não. E como tentar estimular um pouco mais a oferta de bezerros aí? Tem como? Já está sendo estimulada. Nós temos aí a margem da cria nos recordes históricos, a gente nunca viu a margem da cria remunerar tanto, né? E isso faz com que o produtor se interesse em reter as fêmeas, as vacas, nas propriedades rurais. Então, nós temos a maior taxa de retenção de fêmeas nos últimos 10 anos hoje. Nós já estamos virando a chave do ciclo pecuário. Porém, isso ainda não deve acontecer, essa virada para a fase de baixa não deve acontecer ainda em 2021. E quando eu falo virada de chave, não é queda de preço necessariamente. O preço pode até se manter estável ou subir um pouco. O que acontece é que ele sobe menos, varia abaixo da inflação e principalmente dos custos de produção. Isso é importante a gente destacar. E o que a gente tem é que nós estamos virando a chave para produzir mais bezerros, porque estamos retendo fêmeas. E essa chave a gente deve começar a observar a virar a partir de 2022, porque nós abatemos muitas novilhas nos anos anteriores. E isso dá um sinal aí de prolongamento da fase de alta do ciclo pecuário para até 2021 ainda. Olha, Lígia, só para a gente encerrar, a gente tem observado uma queda no preço da carne nos países da Europa. Isso pode ter algum efeito aqui no mercado brasileiro? Pode interferir, por exemplo, nas exportações? Sim, porque a gente perde um pouquinho de competitividade versus a oferta interna de carne. Então, isso também pode ajudar a fragilizar um pouquinho mais esse mercado entre janeiro e fevereiro, sim. Porque a nossa carne não pode ficar cara. Se a nossa carne ficar cara, eles já não compram mais, eles vão trocar o fornecedor. Seja interno, seja interno. Lígia Pimentel, da Grefato, obrigado pelas suas participações aqui, pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima, Lígia. Obrigada, um grande abraço. Valeu. Música 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 Legenda Adriana Zanotto